Aí vem o meu presidente, Jair Bolsonaro! Alô, Brasil! É capitão do povo, quem vai vencer de novo? Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. Esse é um país cristão, é um país de valores. É um país do presente e do futuro. É um país que nos orgulha. Esse é um país onde todos têm oportunidade. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, quem vai vencer de novo? Nós temos que pensar no Brasil do futuro. É a salvação, é o capitão do povo. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, quem vai vencer de novo? Não ousem tocar na liberdade do meu povo. É o capitão do povo. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. Obrigado.